Eu sou o Brasiliano, que é o meu apelido, eu estou aqui pela questão dos quadrinhos, falar sobre os quadrinhos nacional e os que são lançados na cidade. Eu sempre falo da questão que eu vim do grafite e da ilustração e agora há uns 2, 3 anos eu entrei dentro, profissionalmente, na carreira de quadrinhos. Eu sou o Fred Rubin, eu sou quadrinista, ilustrador, sou formado em desenho industrial aqui na UFSM, programação visual, trabalho há mais ou menos uns 10 anos também dentro dessas áreas e comecei a trabalhar com quadrinhos em 2016, quando eu lancei meus dois primeiros quadrinhos e segui com a sequência dos segundos volumes dessas mesmas histórias em 2017 e agora em 2018, quando eu vou lançar outro quadrinho. E também, assim como o Brasiliano, estamos entrando, apalpando essa área quadrinística brasileira. O ponto principal que eu vou falar é o seguinte, a gente vem do universo pop, mas também ao mesmo tempo underground, ligado a bandas e questões urbanas, assim, skate, filmes e tal, então tem tudo uma linguagem. E o quadrinho já está totalmente acoplado nisso, né? Não necessariamente a questão do nerdismo, mas ao contrário, a questão das revistas como Heavy Metal, Tank Girl e tudo mais, tudo isso era muito característica da nossa juventude anos 90. E a gente estava nesse universo ali, mesmo aqui em Santa Maria, a gente participava desse circuito underground de banda, de rock e quadrinho. O quadrinho sempre esteve no meio, né? É uma coisa muito importante. É o seguinte, quando a gente decide entrar no quadrinho, ele não é uma decisão muito simples, porque quando você começa a fazer, a produzir profissionalmente, você entende que é outra linguagem, não é só você saber desenhar, eu também tinha a base do desenho, ele tem vindo do desenho industrial, eu também tinha a base, não é só botar um desenho atrás do outro que vai funcionar, né? Daí você tem que, de novo, recomeçar a aprender uma nova percepção de narrativa. Eu acho que o quadrinho nacional, ele tem realmente muita diversidade de estilos, de referências. Eu acho que, pela própria característica do artista nacional ter muita influência, trazer muita coisa, a própria riqueza que o país tem, né, de diferença cultural, né, de região para região, e a quantidade de coisa que se consome, meio que dá essa cara do quadrinho que é diversa e, mais ou menos, é uma identidade do quadrinho brasileiro. E eu não sei se o quadrinho brasileiro dá para dizer que ele tem uma identidade também. Eu acho que é dúbio, assim, no quadrinho brasileiro ele está sendo estruturado ainda, não existe um mercado, existe uma construção de um mercado que, eu digo mercado não da forma negativa, mas, assim, para fazer fluxo de trabalho das editoras, na profissionalização disso, que é importante para nós nos mantermos, assim, direto. Então, como isso está sendo construído, as linguagens, elas ainda, entre aspas, estão bem livres, né, você pode fazer tentativas para todos os lados, né, tipo de aventura, romance e tal, você não precisa se preocupar, não existe uma estrutura do que se pede aquilo, então acho que, nessa construção, acaba tendo esse boom de criatividade, né. E existem autores que, mais ou menos, já acharam o seu nicho, assim, o seu público, vamos dizer assim, e eles conseguem se manter, eles vão mantendo naquela linguagem, naquele estilo e criando uma demanda, né. Mas é uma coisa que ainda é muito incipiente, assim, a própria falta de profissionalização do mercado, que, no sentido de haver um fluxo, como o Brasa falou, que faz a gente produzir o quadrinho, né, porque são grana mesmo, fluxo de grana, editora investir, porque a gente, autoral é aquela coisa, a gente faz sem perspectiva de ter retorno financeiro. Uma coisa que é a fidelização das pessoas, que, normalmente, quando o público se identifica com o autor, que gosta de uma obra minha ou dele, eles vão sempre querer consumir, independente de como a gente vai lançar, se a gente lançar independente ou por uma editora X ou Y, ela vai estar, isso que é uma coisa meio interessante, que às vezes, tem muitos outros lugares, outros países, a pessoa vai pela editora, né, vai assim, opa, aquela editora lança coisas boas. E aqui, como é uma, de certa forma, artesanal por isso, assim, artesanal quer dizer de, nós vamos para o evento, tem esse tete-a-tete direto, a gente não pode, eu acredito nisso, que a gente não se pode dar ao luxo de não ir a eventos, sabe? Ah, vou ficar aqui na minha casa, vendendo online e tudo mais, acho que não. Tem que ter esse tete-a-tete, tem que ir, tem que falar, sabe? Tem que mostrar, tem que botar o nosso corpo nos ambientes, assim, sabe? Essa é a parte da construção. Tem que ir para a guerra, é meio que uma tática de guerrilha. você fazer ali o contato com o público e muita gente vai ali sabendo que você está no evento e vai procurando o teu trabalho, né? Tem aquele público que chega ocasional, chega por uma indicação, assim, mas tem aquele galera que já está, já se liga no teu trabalho, já sabe que você vai estar lá. É uma tática de guerrilha para propagar o amor. Pode ser. Não, porque tem essa coisa de identificar, independente da obra ser densa ou leve, eu quero dizer, a pessoa se identifica e vê aquilo, né? E aí quando personaliza, assim, tipo, é interessante, entende o que eu quero dizer? Brincando com a ideia do amor, né? Porque eu falo assim, nossa... Sim, mas é aquela empatia que gera a tua com o público. Tipo, você fez, eu gostei, eu li, eu estou aqui, poxa, assim... É aquela coisa que é possível da gente fazer hoje, de encontrar o autor das obras que a gente curte, assim, na cara, no mesmo nível da gente. A gente não pode negar, quando a gente vai fazer quadrinho, a gente quer cada vez poder propagar mais o que você produz. Então é importante ter mais público. E decorrer desse mais público, é necessário ter, tipo, vendas em grandes empresas, assim, tipo, em grandes livrarias, como exemplo, né? Que é importante estar no catálogo deles. No degrau de crescência, também é importante estar junto com uma editora, né? Isso se você tem essa percepção de maior. Mas mesmo que é independente, também quer crescer com o público. Então, toda a percepção de mídia em si, para crescer, é melhor. Então, assim, a gente vindo do interior, vale a pena... A gente consegue também se conectar, porque daí... Quem tem critério, assim, de quando vai escolher, ele tem muito essa questão do portfólio. Hoje, aí vai chegar onde você perguntou. Não é mais importante onde você está localizado, né? Claro, você estando localizado, pode ser, e é, que você tenha mais... Ah, projeto, mais números de projetos para ser feito, mas... Talvez você não tenha muito foco. É, então, mas no final você vai ter que sentar e fazer que nem a gente, sabe? Então, imagina, se a gente sai para uma viagem, para um evento, e consegue uns dois, três contatos de trabalho, isso já é um ano, dois anos de dedicação para, vamos dizer, né? Sim, porque o trabalho do quadrinho é uma coisa muito extensa e... É, bem... Não é tão rápido, né? Então, você já consegue... Imagina, nós já podemos ficar com um ano e meio de trabalho, a gente volta para o interior e ficamos aqui produzindo. O pessoal que está lá fica turbo, assim, né? Tendo um monte de coisa para ser feita, e isso acaba dando uma... É, é uma maneira de ver, assim, que a gente... Para nós, de certa forma, é mais comum. Não há mais esse negócio de você estar lá e as coisas não chegarem lá, sabe? A gente pode, como diz, a gente brinca a cara de pau, sabe? Você gosta de uma editora, você tem uma proposta, vai e manda. Mas é, é importante fazer essas excursões, né? É importante estar lá no evento. E quebrar o conceito de achar que uma... Que as coisas são intocadas, sabe? Se elas existem e tem pessoas lá, é normal você ter... Ah, eu adoro aquele autor, adoro aquela editora, fala com eles. A gente tem que achar que é, né? Não, mas... Sim, sim. Você vai falar? Não, não fala aí. Não, depois eu vou com o projeto, mas aí tu consegue depois. Finaliza daí. Assim, tem sim. Tem muito. É pelas coisas que... Eu vou falar... O Rubim foi um dos primeiros que publicou pela editora VEC aqui, que é do Estado. E isso abriu, assim, os olhos, tipo, meu e de outras pessoas que produziam, de ver que era possível se colocar profissionalmente nessa área. Entende? Então, acho assim, eu nunca duvido do conteúdo, tipo assim, é uma coisa meio lógica, é impossível você acreditar, como você comentou, numa cidade tão grande e num estado... Claro que tem um monte de gente que escreve e que desenha otimamente, entende? Eu acho, claro, facilitando as linguagens de poder produzir isso e publicar, isso vai vir à tona, sabe? Eu acho que, então, quando a gente se multiplica, ele começa, a gente vai seguindo e vai tendo mais pessoas nessa área, vai puxando tudo. Então, é muito pro promissor. Então, a gente não depende... A gente falou até falando assim, hoje em dia está se falando daquela crise das editoras... Editoras não, a crise de livrarias. Mas a gente, de certa forma, é nicho. E tem sempre aquele público. Então, acho que não vai oscilar, sabe? Tanto que a gente fala, a questão dos eventos, mesmo passando, entre aspas, em crises do país, os eventos de quadrinhos, eles estão em crescente. Então, tipo, o país está num lado e o negócio está no outro. Então, acho que é muita possibilidade. E é muito importante os eventos aqui em Santa Maria mesmo, como a gente está vendo acontecer mais. Mais os quadrinistas podem, os artistas podem interagir e evoluir, trocar ideia e daqui a pouco surge uma oficina, uma oportunidade de se especializar, um contato. Então, sempre vai... É um efeito cascata, né? Tipo, chega nas grandes, vem de capital, vem do interior e vai cada vez influenciar. É um momento que acho que não me lembro de ter acontecido, assim, pelo menos aqui em Santa Maria. Se tivesse acontecido isso antes, nós teríamos várias outras gerações de pessoas para dizer assim, olha, quadrinhos são antigos. A gente tem tempo, eu acho, para o futuro. Ótimo. É.